Inédito! Em Tarumã está começando um novo curso técnico, um curso de mecânica em máquinas pesadas. Para você que quer ser um profissional dessa área, se inscreva nesse curso, se inscreva para o vestibular. O endereço está aqui embaixo, você pode verificar. Faça sua inscrição e seja um profissional para fazer mecânica em colhedoras de cana, em tratores de grande porte e mecânica pesada nas empresas que trabalham nesse setor. Faça sua inscrição. Curso da Fundação Paula Souza, da EPEC de Assis, em Tarumã, inédito para a nossa região. Seja bem-vindo a Tarumã. Faça sua inscrição e concorra a uma das 40 vagas do curso Mecânica Pesada em Tarumã para toda a nossa região. Tchau!